Emagurgia Consequente Emaguridade num cruzamento onde o intelecto é um dialeto, Lembro me das lágrimas que me inundaram e eu c completamente afogado em Fold minhas chamas que me incendiaram. Lembro-me de uma escrita oníssonal e inequívoca, Lembro-me de 2 mil cartas de amor, Lembro-me de 7 mil poemas cheios de dor, Lembro-me de pornografia por mais ejetada E com os meus braços abraçada. Lembro-me da fome que me aperta Num sono sonho que me desperta Lembro-me de uma caneta que escreve Tinta preta Lembro-me de mil palavras em duzentas mil encruzilhadas Lembro-me de vagos Vagos, graçagos, ensajos Lembro-me de algo doce E agreste como uma árvore Lembro-me da minha alma Entrega-o na palma Lembro-me de um abraço em um laço Lembro-me de um sorriso Lembro-me de caracóis enrolados em mil sonhos Lembro-me de comer ou de beber Lembro-me de escrever para esquecer Lembro-me de ler para desaprender Lembro-me de recordar para aprender a dar Lembro-me do teu nome e dado Ou da tua identidade Lembro-me do prazer em cauto Instituído no meio alto Lembro-me de uma morte à sorte Lembro-me de uma corte ao norte Lembro-me de procurar atingir o ar Sem sequer saber no que me transformar Lembro-me de tentar ser um vampiro num suspiro Lembro-me de faces desfiguradas No leito majestoso e proveitoso Lembro-me de mil e uma noites Em mil e uma soites Lembro-me de um milhão de trutas em grutas Lembro-me de laranjas, de oranjas E mesmo morangos em salsa numa valsa Lembro-me de uma guerra sem guerra Lembro-me de pastilhas elásticas Bassas e corruídas do tempo no vento Lembro-me de sonhos medonhos Num particular em celular Que me dá mais que um mero lar num mero lugar Quem mora na minha cabeça Ouço isto repetido num grito De uma calçada Onde a vida se torna mais airada Lembro-me da procura do gel Lembro-me do efeito do papel Lembro-me do pão que dividíamos entre nossa mão Lembro-me de um jardim sem fim Lembro-me do manifesto num berço Lembro-me de uma canção entoada Em mil contos passada Lembro-me de uma revolução sem pão E mesmo aqui à mão Lembro-me de sacrifícios, edifícios e suplícios Lembro-me de lágrimas, rios em chamas Ou obtidão pelas armas Lembro-me de um muro duro Lembro-me de ser criança sem lença Lembro-me dos gritos que meu pai não morrava Lembro-me das palavras da minha mãe Lembro-me dos actos dos meus irmãos Lembro-me de um amor maior do que a vida Lembro-me de um amor maior do que a alma Lembro-me de uma mera flor Lembro-me da minha dor Lembro-me de perder luzes sem as percorrer Lembro-me do meu coração que bate sem arte Lembro-me de cidades Lembro-me de londes e das suas traves Lembro-me do porto e do morto Lembro-me de sardinhas e até mesmo do cheiro das espinhas Lembro-me do mal que procuria o pinhal Lembro-me do manifesto que no manuscrito entoado não grito Lembro-me tanta coisa e tanta doença Lembro-me de máquinas a cavar com tudo o que ia no ar Lembro-me da cartilha e da partilha Lembro-me de um caderno com um efecto Lembro-me de andar sem nenhum teto Lembro-me de perder a cabeça numa qualquer tristeza Em alguma mesa Lembro-me de drogas manifestadas ao meu retório Lembro-me de mil whiskeys a tragar Lembro-me de duas mil vodkas para beijar Lembro-me do dia por quem por filha Lembro-me de ti Lembro-me do choque a rebloque Lembro-me de um grito que manifesta um rito Lembro-me de um grito